Sou super romântica. Amo o amor romântico, mas não amo o amor idealizado, sacou? O que que é o amor idealizado? Ai, você é o amor da minha vida. Sem você eu não vou viver. Tá. Uma dependência louca. Não gosto disso, gata. Eu acho que todo mundo é livre. E a gente tem um bafo aqui, mas eu não sou seu. E você não é meu. Oxi, onde já você viu isso? Mas é da hora junto. Juntos, mas você entende que quando entra essa cobrança você já... Mas você tem ciúmes? Quando a pessoa não tá com você e se você vê ela com outra pessoa? Mas ela não é sua, mas também você não... Não, porque se eu gostasse mesmo dela, ela estaria comigo. Entendeu? Entendi. Que eu me garanto. Entendi. Então eu não fico com raiva. Ai, fulano tá coxicando. Melhor que tá lá, que não tá que enchendo meus sacos. Quando eu quiser eu ligo. E você é romântica? Sou. Que nível? De entregar flores? Não, odeio flor. Flor já dizia crioulo. Crioulo, maravilhoso, já dizia. Buquês são flores mortas. Plô tu dá pra quem morreu, pra quem tá vivo tu dá. Piroca. Adoro. Que tem um MC que fala, rosa eu dou pra quem tá morta. Pra quem tá vivo eu dou é piroca. Então, gente, olha, a pessoa que tá me vendo no meu aniversário, coisa assim, acho lindo, tiro até foto, posto, eu cheiro. Até tem amigo. Mas eu não gosto de receber flor. O que você gosta de receber? Tadinho, eu fico pensando, porra, a flor tão linda, devia estar plantada num lugar tão... Tão mais legal. Tão na dela lá, a pessoa foi lá e, pô, pra me dar pra no fim das contas ela murchar e morrer aqui na minha frente. Verdade. É como se a flor tivesse se apodrecendo na sua frente. Deu a vida. É te entregar alguém, tipo assim, pronto pra ter um ataque cardíaco. Então, toma. Cuida desse velho. É. Que vai morrer. É, uau, não gosto. Quando querem te agradar, o que é legal que você gosta de receber? Ai, gente, eu gosto de, ó, eu gosto que a pessoa divida o momento comigo. Acho que momentos, por exemplo, ir num bar, beber, conversar, igual a gente tá conversando aqui. É muito mais legal do que ficar querendo adivinhar presente. Óbvio que ganhar presente é muito bom, mas guardar memórias, sabe? Tipo, a gente se encontrou lá no Aftas da Lúcia, eu nunca vou esquecer aquilo. Verdade. Entendeu? É muito melhor você ser amável, você ser legal com alguém do que ficar... Às vezes você dá um presente, mas você é uma péssima amiga, uma péssima pessoa, entendeu? Ou só deu presente só pra, tipo assim, dar aquele check, né? É, check. Eu não gosto disso. E eu sinto quando é assim, sabe? É foda. Todo mundo sabe. Ah, amor. Você é uma pessoa de muitos amigos? Não. E nem gosto de ter muitos amigos. Conta na palma da mão, nos dedos? Nessa mão aqui eu conto todos. Porra. E não fiquem chateados as pessoas que... Vou te defender, todo mundo é assim. Gente... Quem fala que tem mais de 10 amigos? Amigo? Amigo, irmão. Amigo. Que nem o Alex fala. Amigo. Uma vez... Não é, gente. Não é, amigo. Eu amo todas as pessoas que eu conheço que são legais comigo. Ponto. Amigos que eu vou chorar, ligar pra pessoa chorando, falando de algo pessoal que aconteceu comigo. Não vai ser com essas pessoas. Eu tenho pessoas que estão comigo que eu considero, porra, se eu precisar aqui de um pão, um café, essa pessoa vai me dar, entendeu? Se tu tiver precisando de alguém, tu bota a tua mão no fogo que todas as pessoas que tu conhece vai te ajudar. Nem fodendo. Então pronto. Não vai. Então. Não vai, mas não. Amigo de Instagram, gente... É porque eu como muito do que um pão e um café, só. Vai ter que dar um rancho pra ele de comida, né? Um pote de óleo. Um pouco de combustível de caminhão. Um S10 de comida na caçama com o menino. Vamos falar de coisa séria aqui, Mítico. Vamos lá, vamos lá. Estamos com uma estrela do pop. Verdade. A gente não acredita que eu tô aqui, sério mesmo. Eu não acredito que você está à minha frente também. Ai, vocês são fodas. Amo muito o podcast de vocês.